Fala meu povo, nesse vídeo vou estar mostrando a vocês como montar o destaque do histórico do Instagram Aquele destaque que fica com as suas fotos, com as fotos que você acha interessante pra você Tá expondo no seu perfil Então vou até o aplicativo do Instagram E aqui vai ter destaque dos stories Você aperta em novo E aqui vai ter alguns stories do meu perfil, desse perfil que eu tenho aqui Então vou selecionar aqui duas fotos Apertar em avançar E aqui eu posso escolher qual é a capa que eu quero colocar Colocar essa mesmo E aqui eu coloco E aqui eu coloco tipo um destaque Vou colocar aqui Flamengo Aí eu aperto Concluir Pronto, vai estar aqui no destaque do meu perfil E aí se eu quiser fazer mais É só apertar em novo Escolha novamente fotos Apertar em avançar Escolha a capa que você quer Aí aperto concluir E novamente você vai colocar o nome que você quer Colocar aqui em vaquejado E aperto concluir Pronto, tá aqui Ficou o primeiro que eu fiz também E o segundo de vaquejado E aqui você pode fazer a quantidade que você quiser De destaque Para o seu perfil Fica a seu critério E você que escolhe as fotos Você faz a foto que você quiser E espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para você estar recebendo a notificação De todos os vídeos do canal E ative o sininho E ative o sininho